Os filhos são como pequenos planetas que orbitam ao redor do sol, quem é o sol? O casal, o núcleo da família é o casal, não são e não podem ser os filhos. Todo relacionamento, seja do seu pai a sua mãe com você, seja de você com os seus filhos. E se a ordem naquele relacionamento é quebrada, se a hierarquia é quebrada, todos naquele sistema vão sofrer. Porque as pessoas estão fora dos seus papéis, numa empresa existe o líder, existe uma hierarquia, numa família existe liderança na família, só que o que percebemos? Filhos liderando os pais. O casal não define mais onde eles vão comer. Eles perguntam para o filho de oito anos, você quer comer onde, meu filho? Quero ir em tal lugar. Mas a gente já foi lá semana passada, tá bom, toma, toma, a gente vai lá. Filhos que definem como as coisas vão ser, filhos que lideram os pais. O que acontece? Esses filhos estão saindo debaixo do sistema e estão indo para cima no sistema. E aí existe conflito? Sim ou não? Na cabeça dessa pessoa, dessa criança, existe conflito também? Sim ou não? Imagina o tamanho do problema que essa criança de oito, dez ou quinze anos vai ter para conviver com outras pessoas se essa pessoa lidera os pais o tempo todo. Imagina a confusão que vai existir. Por quê? Porque os pais foram abandonados, talvez, pelos seus pais. E aí, para eles expressarem amor, eles fazem de tudo pelo filho que está lá. Não contrariam o filho. Eles vão ter problemas sérios nas suas vidas e vão criar um adulto completamente despreparado para a vida. Precisa existir a ordem. Pensa comigo aqui. Primeiro ponto. Você precisa estar acima dos seus filhos. Porque existe uma hierarquia. Quem manda é você. É na hora que você quer, na hora que as coisas vão acontecer. Vai sair na hora que você quiser. E se estiver de bom humor. Se não, vai ficar em casa. E se reclamar, fica sem celular. Wendel, mas eu não vou criar traumas no meu filho? Pega qualquer biografia de uma pessoa bem-sucedida. Qualquer uma. Me diz uma pessoa que teve sua vida escrita na minha biografia. É porque a vida dela realmente foi uma vida fora da curva. Eu te garanto. 100% das vezes, essa pessoa veio de uma realidade muito complicada ou de um mentor ou um tutor muito, muito disciplinador. O que eu estou te dizendo? São essas dificuldades que vão criar musculatura emocional na vida de qualquer ser humano. Se não tem esse nível de dificuldade, você cria seres humanos fracos. Pais fazem os filhos mais fracos serem cada vez mais fracos. E pais fazem filhos fortes serem cada vez mais... Como assim? Você tem dois ou três filhos. E você tem aquele filhozinho que é o mais frágilzinho, que é o mais complicadinho. Aí o que acontece? Já que ele é frágil, você faz tudo por ele. E isso faz dele cada vez mais frágil, cada vez mais problemático. Só que o lance é, você não vai poder fazer tudo por ele a vida toda. Porque quando ele for para o mercado de trabalho, você não vai estar lá. Quando você morrer, você não vai estar lá. Quando ele se casar, você não vai estar lá. E aí você preparou um homem ou uma mulher completamente fraca e despreparada para a vida. Pais fazem filhos fracos cada vez mais fracos. E pais fazem filhos fortes cada vez mais fortes. Esse meu filho é forte, não preciso fazer porra nenhuma por ele. Pai, estou precisando de alguma coisa. Renato, resolva, Renato. Vá, te embora. E aí ele vai e resolve as coisas e cria soluções e resolve. Sugestão para você, sabote a vida do seu filho. Ferra a vida do seu filho de forma saudável. E você talvez esteja querendo tirar todos os desafios da vida do seu filho. Ele não pode. Ele não pode sofrer. Ele não pode. Não, filhinho. E aí você cria esse filho criado a pão de ló. Esse filho Nutella. E aí você não sabe, porque ele está com 38, 40 anos e te dando trabalho. Você criou o problema. Agora chupa essa manga. Busca criar dificuldades para que o seu filho possa passar por isso. Mas você está de olho nele. Você está junto dele para que ele não se traumatize com esse tipo de coisa. Perceba, não é para criar trauma, não é esse tipo de coisa. Mas é permitir que as pessoas resolvam os seus problemas. É permitir que a pessoa vá até onde ela pode ir. Quem manda no lar não são os filhos, são os pais. Mas os meus pais foram duros comigo. Eu quero ser o oposto em relação ao meu filho. E a sua criação? O resultado que você tem na sua vida foi horrível? Não. Então será que o que os seus pais fez com você foi tão ruim assim? As pessoas mais bem-sucedidas, quase que por padrão, essas pessoas vieram de estruturas muito complexas. Ou de um líder, uma líder que era muito disciplinadora ou uma estrutura muito complicada de vida. E talvez você esteja deixando que os seus filhos dominem todo o processo em casa. Se você não sabe qual é o seu papel e sai do seu papel, você tira todas as outras pessoas do papel delas. E uma confusão realmente acontece. Você cria sofrimento em todo o sistema. Não saia do seu papel. Se mantenha nele. Porque entenda, é o cachorro que abana o rabo. Não é o rabo que abana o cachorro. E quando os filhos começam a mandar em casa e definir como tem que ser o comportamento dos pais, é o rabo abanando o cachorro. Você manda no lar. Você define. Mantenha as crianças no lugar delas. Então, um alerta para vocês. Não tire os seus filhos de onde eles têm que estar. Não coloque os seus filhos para poder definir coisas como devem ser em casa. Isso não é o papel deles. Se você faz isso por acidente, sem querer, de forma inconsciente, você começa a desestruturar a família. O núcleo da família é o casal. E muitas pessoas se confundem em relação a isso. E quando o filho nasce por querer proteger o filho, o casal pega e coloca o filho no centro do relacionamento. E o centro da família não são os filhos. Os filhos são como pequenos planetas que orbitam ao redor do sol. Quem é o sol? O casal. Porque se o casal tem dificuldade em relação a isso, o filho vem e o casal, meu Deus, a gente tem que dar todo amor, a gente tem que cuidar, a gente tem que colocar esse serzinho magnífico, que o filho é uma coisa magnífica, tem que colocar ele na frente de tudo, no meio de tudo, e ele tem que ser a questão central, o casal se perde. Então o problema é filho? Óbvio que não. Filho nunca é o problema. O problema é o comportamento do casal com o filho. Esse é o problema. Exemplo. O casal adora andar de mãos dadas. Porque isso mantém o casal conectado fisicamente, energeticamente. Aí o filho vem e eles agora colocam o filho no meio de tudo. É o marido, o filho e a esposa. Sempre. Não é de vez em quando. É o tempo todo o filho entre os dois. O problema não é o filho. É a dinâmica de ordem que se inverte completamente. Primeiro vem a sua esposa. Primeiro vem o seu marido. Depois vem o seu filho. Comendo por quê? Por algo chamado ordem. Hierarquia. E se você manifesta isso, você vai ensinar para o seu filho e para a sua filha como é um relacionamento. Minha filha, agora já deu. Porque agora é o momento do papai e da mamãe. Agora já foi. Isso vai ensinar a sua filha como é um relacionamento. Isso vai ensinar o seu filho como ele tem que se relacionar com as pessoas. É um legado, uma herança sem preço para o seu filho e para a sua filha. O centro da família é o casal. O esteio da família é o casal. E é um casal gay, um casal hétero, não importa. É o casal. Todo o resto orbita ao redor. Amor, paixão, conexão, tempo com os filhos, tudo isso. Mas o centro precisa ser o casal. Isso mantém a ordem. Mantenha os seus filhos onde eles estão. Mantenha os seus filhos no papel de filhos. Ame os seus filhos. Se dedique a eles. Mas quem vem primeiro é o seu marido. Quem vem primeiro é a sua esposa.